Segundo Reis Capítulo 17 A Queda de Samaria e o Cativeiro de Israel No décimo segundo ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oseias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou nove anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oseias, que fora seu vassalo e lhe pagará tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oseias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por três anos. No nono ano do reinado de Oseias, o rei Assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em ala, engozando o rio Abor e nas Cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor seu Deus. Desde torres de sentinela até cidades fortificadas, eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes, desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos. Os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse-lhes ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus e fizeram para si dois ídolos de metal na forma de bezerros e um poço sagrado. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles. Até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. O rei da Assíria renova a população de Samaria. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Cefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria. Os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem. Façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiro retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. O culto misto dos samaritanos No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Kuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Azima. Os Aveus fizeram Nibais e Tartac. Os Sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Drameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, Ele lhes ordenou, não adorem a outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e braço forte, é a quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, e às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus, Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje seus filhos e netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.